Me amarrei no jeitinho que cê faz Por minha niga toda hora eu quero mais Mesmo sabendo que amanhã eu vou voltar já fico com saudade Eu me amarrei no jeitinho que cê faz Por minha niga toda hora eu quero mais Mesmo sabendo que amanhã eu vou voltar já fico com saudade Segura minha mão, deixa eu ir não Quando tu fica longe o meu coração aperta cheio de saudade Ao pegar o avião tenho a confirmação Que finalmente pude encontrar um amor de verdade Deixa rolar, deixa queimar Todo o fogo do nosso amor Não quero mais te ver distante de mim Porque quando tu fica longe o coração aperta cheio de saudade Eu me amarrei no jeitinho que cê faz Por minha niga toda hora eu quero mais Mesmo sabendo que amanhã eu vou voltar já fico com saudade Eu me amarrei no jeitinho que cê faz Por minha niga toda hora eu quero mais Mesmo sabendo que amanhã eu vou voltar já fico com saudade Já fico com saudade Deixa rolar, deixa queimar Todo o fogo do nosso amor Todo o fogo do nosso amor Não quero mais te ver distante de mim Porque quando tu fica longe o coração aperta cheio de saudade Eu me amarrei no jeitinho que cê faz Por minha niga toda hora eu quero mais Mesmo sabendo que amanhã eu vou voltar já fico com saudade Me amarrei no jeitinho que cê faz Por minha niga toda hora eu quero mais Mesmo sabendo que amanhã eu vou voltar já fico com saudade